São Gregório Magno é um dos dois papas que a igreja atribui esse nome, Magno, ou seja, o Grande. É ele e São Leão Magno. Portanto, nós podemos já conceber, pelo próprio nome, uma grande estima para esse sacerdote, esse pontífice, o sumo sacerdote nosso, que foi São Gregório Magno, e veio no século VI, depois de Cristo, obviamente. Mas nós podemos olhar para antes de Cristo, fazer um paralelo com o rei Ezequias, ver que Deus não fala apenas com a sua palavra, não disse apenas o seu verbo eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele também fala pela história, pelos acontecimentos da história. Porque como nós somos, nós que comandamos o nosso corpo, então nós podemos falar através do nosso corpo. Por exemplo, alguém me pergunta, para onde é a padaria? Eu aponto para a direita. Eu estou falando com o meu corpo, com o acontecimento, sem usar palavras. Então, nosso Senhor, como ele é o Senhor da história, então ele diz, ele conta eventos através da história também. Então, assim nós podemos ver como que o batismo foi prefigurado no dilúvio. Vieram as águas e aqueles que estavam dentro da igreja, dentro da barca de Pedro, na arca de Noés, foram salvos. Então, através da água veio a purificação pelo pecado, matou o pecado que havia no mundo, assim como também mata o pecado em nós. Então, o nosso Senhor é a nova arca da aliança, porque na arca da aliança tinha a palavra de Deus ali, as tábuas da lei, tinha o cajado de Arão, o sacerdócio, nosso Senhor Jesus Cristo, o meu eterno sacerdote. Tinha também o maná, o pão desse do céu, nosso Senhor na Eucaristia. E no Antigo Testamento tinha o rei Ezequias, que é São Gregório Magno. É claro, são duas pessoas distintas, não tem nada de reencarnação, essa doutrina espírita é falsa, até refutada pelo próprio Aristóteles, mas figuras, é que Deus desenha esses paralelos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E para provar também que nós somos o povo de Deus, já que os judeus que continuaram na mesma religião, ou seja, aquela religião ensinada a Adão, Eva, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, o rei Davi, os profetas, São João Batista e chegaram em Cristo. Então eles continuaram na mesma religião e foram chamados, depois do Antioquia, de cristãos, e depois de católicos, porque foram necessários distinguir. Porque tinham os que seguiam o nosso Senhor e depois tinham os cristãos. Aí tinham os cristãos que, na verdade, não acreditavam em tudo, eram os herés, então era necessário crer em tudo, ou seja, de acordo com tudo, católicos, de acordo com tudo. Então por isso foi necessário distinguir, teve uma época que foi necessário dizer, nós somos tradicionalistas, porque nós seguimos a mesma religião e não outra. Então só para dizer que no Antigo Testamento tinha essa prefiguração do que aconteceria no Novo Testamento, que é a continuação da história do povo de Deus, do povo escolhido, que agora pode ser tanto os judeus como os gregos, ou seja, todos os tipos, não é só aqueles que nasceram que têm uma descendência. Mas enfim, o rei Ezequias, nós podemos ler sobre a vida dele? No Segundo Livro de Reis, capítulo 18, tem uma série de reis que Deus permitiu para o povo, e muitos foram maus, mas alguns foram bons. Então assim na história da igreja, nós temos também muitos papas santos, que começam com São antes do nome. Os primeiros papos foram todos os mártires, todos os santos, mas depois começa a corrupção. E no meio desses papos tem alguns santos também. Então passamos longos tempos sem nenhum santo e depois veio São Pio V. Longo Tempo também, depois São Pio X. Então assim acontece. O rei Ezequias é tido por alguns até como santo também, porque está escrito aqui que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. São Gregório nasceu durante uma época conturbada em Roma. O Império Bizantino batalhava com os góticos na parte norte da Itália, e o Papa tinha difícil tarefa de manter a igreja fora da influência dessas duas forças que se opunham, os lombardos que vinham invadir, os bárbaros. São Gregório Magno reconstruiu os aquedutos de Roma, que haviam acabado e também ocasionado a morte de muitas pessoas. Na época não tinha saneamento de água e esgoto. São Gregório nasceu de uma família rica, uma família patrícia, romana. O tataravô dele era o Papa Félix III, ou seja, o sumo sacerdote. Seu pai, o pai de Gregório, era prefeito de Roma, e fez com que ele estudasse várias matérias necessárias, retórica e tudo mais, para que ele aprendesse ali e fosse o futuro prefeito de Roma, o que fez bem cedo. Durante o seu papado, houve uma enchente no Rio Tibre, que proporcionou uma nova peste, que foi conhecida como a peste de Justiniano, porque Justiniano era o imperador, então na época de Justiniano, atingisse a cidade e matasse muitas pessoas. Naquela época, São Gregório não mandou todo mundo ficar em casa, não. Ele mandou que todos saíssem de uma parte da cidade, de uma igreja, em sete procissões na cidade de Roma, para se juntarem na mesma igreja de Santa Maria Maior. E ele ordenou que fossem cantando a Ladainha dos Santos. Então isso deu a origem, o costume das rogações. Tem as rogações maiores e as rogações menores. Isso por causa do tamanho da procissão, porque as ladainhas são as mesmas, a Ladainha dos Santos. Não é outra Ladainha. No início eu achava que era uma rogação maior, porque a Ladainha é maior, a Ladainha dos Santos. E outra rogação menor, porque é qual Ladainha? Não sei. Eu for olhar a mesma Ladainha dos Santos. Enfim, por causa das ocasiões também. Uma deu origem, teve origem nessa de São Gregório, e outra teve origem em outro tempo. Lembrando que nós estamos aí nas templas da quaresma. Hoje é sábado, então os sacerdotes seriam ordenados no dia de amanhã. Todos jejuando, quarta, sexta e sábado, pedindo operários para a Mestre de Santificação. Antigamente, mais antigamente ainda, as ordenações fariam permitidas na Vigília Pascal. Mas depois, pela necessidade de vários sacerdotes, então foi instituído esses quatro templos para se rezar especificamente os sacerdotes. Isso aí foi permitido, no final das quatro templas, ou seja, na templa de cada estação, nas quatro partes do ano, se ordenar os sacerdotes. Por isso que alguns padres celebravam suas primeiras missas de roxo, outros de vermelho, outros de branco. São as cores litúrgicas da época. Hoje se ordena em qualquer dia. Naquela época, então, São Gregório saiu, mandou essas sete processões saírem, e a peste estava laçando todo mundo, está aqui na processão dele, parece que 80 pessoas morreram, caíram, imagina, em processão, e o pessoal cai morto no chão, né? E passando ali pela ponte, aquela ponte que hoje é conhecida como do Castelo São Angelo, se você viu aqueles jovens jogando as pachamamas no Rio Tibre, é exatamente naquela ponte, que mostra, inclusive, a estátua de São Miguel. Hoje é conhecido como o Castelo do Santo Anjo, de São Miguel, mas na época era o túmulo do Imperador Adriano, e não tinha estátua. São Gregório Magno viu São Miguel ali, em cima daquele túmulo do Imperador, viu ele com a espada, com sangue, e ele embainhou essa espada, limpando primeiro nas suas vestes. E com isso, São Gregório percebeu que a peste tinha acabado. São Gregório, naquela época, o povo estava se voltando para os ídolos, porque estava até na peste, e ele disse, ah, meu Deus não está me ouvindo, e voltava para os ídolos. São Gregório foi e destruiu vários templos, vários altares pagãos em Roma. São Gregório também mexeu na liturgia, não para retirar, porque um dos princípios da liturgia é que nada que ficou aprovado pela igreja, ou seja, por muito tempo, por muitos séculos, algo que fica na liturgia por muitos séculos, por muito tempo, é um sinal de que Deus deseja aquilo. Então, quanto mais tempo algo está na liturgia, é um sinal ainda maior, um sinal mais certeiro, de que Deus deseja aquilo na liturgia. Então, por isso que não se tira nada. É possível acrescentar aos poucos, e de uma forma orgânica, gradual. E assim fez São Gregório Magno. Ele não criou uma missa para ele, apesar de essa ser chamada também de missa gregoriana. Para alguns, é a liturgia damaso-gregoriana, por causa do Papa Damaso, e para outros, missa tridentina, porque teria sido codificada pelo Conselho de Trino, mas na verdade não foi criada. Isso nós podemos ver que já tinha o cânon, na época de São Gregório, e ele adicionou ao cânon a chamada oração eucarística primeira hoje. Naquela época, naquela parte, que o padre estica as mãos, estende as mãos sobre as oblatas. Oblata é aquilo que o padre vai oferecer, em oblação, em sacrifício a Deus, estar separado para Deus. E ele estica as mãos ali sobre as oblatas, nessa época, nessa hora, não invocando o Espírito Santo, porque não tem nenhuma referência ao Espírito Santo nessa hora. Não tem antes, mas não agora. É porque ali é a vítima. Por exemplo, quando o sacerdote é ordenado, o bispo faz o mesmo sinal, o mesmo gesto, de impor as mãos daquela forma sobre o sacerdote, sobre a oblata, o oblato, o homem ali, o sacerdote que foi oferecido. E também lá no Antigo Testamento, tinha uma figura disso também, que era o bode expiatório. Trazia esses dois bodes para o sacerdote, e ele estendia as mãos dessa mesma forma sobre as oblatas, sobre o bode, para colocar os pecados da pessoa ali sobre o bode, e mandava ele para o deserto. Esse era o bode expiatório, ou seja, para expiar os pecados. Enfim, São Gregório adicionou, nessa parte chama Anquiditor, porque as primeiras palavras dessa oração, Anquiditor. Tem dois Anquiditor, um especial para Pentecostes. Mas, esse Anquiditor, ele adicionou palavras, ou seja, dispõe os nossos dias na tua paz, falando a Deus Pai através do Filho. Mas, essas palavras já estão no cano, em outro lugar, lá no final. Mas, ele quis colocar também antes. Então, não é que ele inventou essas palavras, já tinha também. Mas, ele achou bonito colocar lá. É a motivação dele. E, o povo ali, alguns dizem que queria matar ele, porque ele tocou no cano. Então, esse povo tinha um senso de tradição. Mas, ele trouxe também o Kyrie Nonoplo para o cano. Parece que já se rezava, tinha aquela intercalação de Kyrie e de Christa Elessum, que significa Senhor Pedade, Senhor Tende Pedade de Nós, em grego. A liturgia é latina, mas já tinha palavras gregas. Ele trouxe esse Kyrie Nonoplo, porque são três pessoas da Santíssima Trinária. Então, a primeira, o Kyrie Elessum, a dirige da Deus Pai, mas reconhecendo que nele está o Filho e o Espírito Santo. A segunda invocação aqui é Christa Elessum, ou seja, Cristo, Piedade, mas reconhecendo o Pai e o Espírito Santo nele também. E, no final também, outro Kyrie Elessum, se referindo ao Espírito Santo, mas reconhecendo o Pai e o Filho, também unidos ali a essa pessoa da Santíssima Trindade. Então, assim aconteceu. Nós vemos nas pinturas de São Gregório a ilustração da pomba, ou seja, do Espírito Santo. Isso se deve principalmente à santidade dele, mas ao canto gregoriano. Porque nós vemos que realmente é um canto inspirado pelo Espírito Santo. Não é um canto que tem métrica, não é uma batida, um ritmo assim, mas é da forma que a pessoa fala. Então, é o Espírito mesmo que dita o ritmo disso, o ritmo desse canto. E os padres exercícios têm relatos de que o canto gregoriano por si só, mesmo que a pessoa não entenda ou que ouça distintamente o canto, ele já tem um efeito exercístico, vou dizer assim, na pessoa, porque os demônios entendem, eles ouvem, sim. Então, basta deixar baixinho lá no fundo, tranquilo, para a pessoa já sofrer os efeitos positivos do canto gregoriano. Mas no início do áudio, eu disse que ele foi prefigurado pelo rei Ezequias. Como? Não era fake news, não. O avô de Ezequias era o sumo-sacerdote e o tataravô de Gregório era papa, ou seja, o sumo-sacerdote. O pai de Ezequias governava o reino, a casa, e o pai de Gregório governava a cidade, era o prefeito da cidade. E depois Gregório veio se tornar papa, mas também se tornou prefeito. E Ezequias era filho de rei, se tornou rei também. O rei pagão, Sinaqueribe, invadiu a cidade, ele queria invadir a cidade de Jerusalém. E os pagãos, os lombardos, também estavam ameaçando invadir a cidade de Roma. Sinaqueribe ameaçou Ezequias sobre o aqueduto. Ele chegou ali perto dos muros, pisando no aqueduto, nos rios, nas águas, e ameaçou invadir a cidade. E a peste, depois que a água subiu, ameaçou invadir Roma. E de fato, entrou e matou muita gente. Sinaqueribe zombava da fraqueza do Deus de Israel. E muitos cristãos, de forma tácita, também zombavam da fraqueza do nosso Deus, do Deus de Israel, e voltavam-se para o paganismo por medo da peste. Ezequias rezou diante da Arca da Aliança e Deus o ouviu. São Gregório levou o quadro de Nossa Senhora, ou seja, rezou diante da Arca da Aliança em processão e também foi ouvido por Deus. O anjo, Deus enviou lá para Ezequias e matou muitos soldados lá de Sinaqueribe e parou da destruição da cidade. São Miguel também foi enviado por Deus, mostrado ali a São Gregório, pela oração dele, e matou também muitos cidadãos, mas acabou com a peste. Ezequias pagou Sinaqueribe para que ele não atacasse. ele vendeu muitas coisas lá do templo, de coisas de ouro e ficou bankrupt. Bancarrota que fala. Quebrado, quebrado porque deu todo o dinheiro para o rei Sinaqueribe. Diz também que São Gregório quando ele deixou para a pada o tesouro do Vaticano, de Roma, o Vaticano não tinha ainda não. Só lugar, também ficou quebrado porque ele usou tudo ali do dinheiro que eles tinham, não para roubar, mas é claro, as coisas que ele fez. Não para ele, mas para o povo. Ezequias destruiu os templos e os ídolos pagãos. Está escrito em Reis, logo no início. Capítulo 18, versículo 4. Destruiu os lugares altos e quebrou as colunas sagradas. Também São Gregório fez o mesmo, destruiu os templos e os ídolos pagãos. Ezequias trouxe muitos instrumentos e beleza ao culto sagrado e Gregório inventou ali ou pelo menos aperfeiçoou o canto gregoriano. Ezequias adicionou orações para os levitas fazerem, os sacerdotes ali, os diáconos. E Gregório também adicionou o quire e as palavras que eu disse em Tua Pátia de Espanas para o cano. E também parece que ele movimentou um pouco com o diácono. Parece que o diácono fazia mais coisas e ele mudou as funções do diácono na missa. Porque na missa solene, não vou me estender muito, mas na missa solene ele tem três ministros sagrados. O sacerdote, o celebrante, o diácono e o subdiácono. E eles atuam como um só várias vezes, estando um atrás do outro, mas às vezes como três, estando um ao lado do outro. Então é a Santíssima Trindade, que é uma só faz a mesma coisa. A criação, todos esses atos foram feitos por Deus, pelas três pessoas, mas é atribuída a cada uma delas. Então às vezes agem como três. Por exemplo, o Espírito Santo falando pelos profetas, então o subdiácono vai e proclama e canta a epístola, o Antigo Testamento. Ou o filho sendo enviado pelo pai e encarnando-se. Então ele ajoelha-se diante do pai e é enviado com o livro, ou seja, com a sua própria palavra, em processão e vai para os pagãos e fala, enfim, tudo isso. E quem abençoa o pai, então, de onde desce todas as luzes, todas as bênçãos, bendito seja o pai das bênçãos, enfim, muita coisa. Ezequias falou aos sacerdotes, lembrando-lhes do dever que eles tinham para o ofício deles e Gregório também limpou a cura romana, trazendo muitos monges, tirando essas questões de influência. Ezequias mandou construir um aqueduto em Jerusalém e São Gregório também reconstruiu o aqueduto em Roma. São Gregório morreu no dia de hoje, 12 de março, de 604 em Roma. E lembrando aqui o que eu falei na festa de São Meinhard, que ele foi visto pelo bispo, ajudando, servindo ali de acólito ou de turiferar, sei lá o que ele era, provavelmente cerimoniário, na missa que Nosso Senhor mesmo desceu e celebrou, na missa tridentina de dedicação da igreja, no claustro de São Meinhard. São Gregório descida por nós e pelo Papa para que seja fiel e tenha o mesmo Espírito do qual São Gregório foi animado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.